Tem um ajudante aí, ó. Tem um ajudante comigo hoje, ó. Ó. Já cortei, mano. Ó, ó, ó. Não dá tanto conta. Pau. Ó, já cortei um pedaço. Falta aí meu pedacinho. Uma movimentação tá grande aqui na frente. A briga entre marido e mulher ali sem, ó. Até a polícia veio, ó. Os vizinhos estão todos na frente do caso, ó. Agora só dá risada, né. Tá movimentada a rua ali. Recolheram o casal, o brigão. O outro já tá indo. 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 O outro já tá indo.